Eu acho que é necessário o maior compromisso dos gestores públicos para que a lei funcione de verdade. Para que a lei funcione de verdade, é necessária a criação de políticas públicas. E essas políticas existem, com raras exceções, nos grandes municípios que geralmente são as capitais. Então é necessário que o gestor público dos pequenos municípios também encontre uma maneira, tipo até um consórcio de pequenos municípios, onde a lei possa ser trabalhada da maneira que ela foi criada. Então, num grande município nós temos as quatro políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel. Nos pequenos municípios é necessário que essas políticas públicas sejam colocadas em municípios diferentes, mas que atuem naquela região de uma maneira harmônica. de uma maneira harmônica. Então, essa equipe do centro de referência consegue transferir essa mulher para um outro município que faz parte dessa rede. E essa mulher é abrigada com seus filhos menores. É necessário que exista uma delegacia da mulher para que essa mulher possa colocar a sua situação e fazer o registro e o processo começar a andar e o tribunal, uma vara relacionada para o trabalho da lei, onde os casos serão julgados por juízes. E isso não existe, em maras exceções, no nosso país. A coragem que a senhora pode deixar para as mulheres que são vítimas de agressões e não tem coragem de denunciar o companheiro? Olha, eu digo que, devido a falta de políticas públicas, essa mulher, ela tem que, pelo menos, ela ter em mente que o número, o telefone 180, pode ser acionado em qualquer dia da semana por 24 horas, inclusive, domingos e feriados. E, nesse telefone, a mulher vai também poder fazer uma consulta e ser orientada pelos atendentes desse número 180, porque se a mulher não tem um centro de referência, um local onde ela mora, é muito difícil para essa mulher ter uma propriedade como a lei funciona, saber como a lei funciona. É difícil, sim. Nós estamos com 12 anos, quase, que a lei foi criada e, às vezes, a gente encontra algumas autoridades não devidamente capacitadas para atuar na punição daquele agressor, às vezes, não tem uma conduta correta e a mulher corre riscos e o homem, no caso, o agressor, pode fugir, vamos dizer, daquela comarca e ser mais difícil, ser capturado para ele cumprir o risco.